Salve galera, aqui é o Johnny, bem-vindo a mais um vídeo do canal E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Educoff, o canal do Educoff, o Amenic, beleza? Primeiramente, queria parabenizar o Educoff pelos seus 9 milhões de inscritos O canal dele tá pra bater agora 9 milhões de inscritos Pra mim, de longe, o melhor vlog do Brasil Claro que ele tá na gringa agora, mas é o melhor vlog brasileiro na minha opinião, beleza? E ele tá chegando na marca de 9 milhões de inscritos, muito, muito merecido A qualidade do vídeo dele é muito boa, tem muito entretenimento no canal dele Tem muita coisa diferente nos daily vlogs que ele faz Então é muito merecido ele tá batendo agora, 9 milhões de inscritos E nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, o canal dele tá quase chegando a 9 milhões de inscritos Tá com 8 milhões e 926 mil e um pouquinho aí, tá subindo cada vez mais Vai chegar, Edu, 9 milhões, hein? Muita gente conhecia o Edu de muito tempo atrás, então ele fazia vídeos só de Minecraft Hoje em dia ele faz os daily vlogs dele também Mas continua com o Minecraft, né? A raiz ainda continua Então vale muito a pena assistir o canal do Edu, velho, é foda demais Bom, vou explicar pra quem não sabe o que tá acontecendo O Edu Koff foi morar nos Estados Unidos por um ano na casa Brackman É uma casa onde mora ele e mais outros youtubers lá Eles chamaram o Caio Bottura, que também é um vlogger Só que ele é um vlogger da Maromba Fitness, né? Pra eles poderem fazer um projeto de emagrecimento e também de ganho de massa muscular Então quem tá nesse projeto é o Afren, o Portuga, o Edu Koff e também o John Vlogs Bom, o Edu Koff diz que vai seguir toda a dieta, todo o treinamento e diz que vai emagrecer nesse tempo que o Caio Bottura vai tá lá O Caio disse que vai ficar um mês só na casa E aí que tá o ponto chave Será que em um mês só o Edu Koff vai conseguir emagrecer? Bom, e o Caio vai tá só um mês, olha lá E aí? O que que vai acontecer? Eu acho que a missão do Caio é direcionar eles no caminho certo, tá? Fazer com que eles entendam o que eles precisam comer O que que eles precisam treinar Pra que eles cheguem no objetivo que eles querem E no caso do Edu Koff, o emagrecimento E assim, um mês é muito pouco tempo pra quem teve uma vida toda sedentária Comendo porcaria e tal Então assim, galera, em um mês quando ele mudar os hábitos alimentares dele Vai ajudar pra caramba Só que assim, ele não vai emagrecer totalmente O emagrecimento é um processo que demora um tempinho Então assim, o Edu Koff vai ter que entender Que depois que ele ir embora Ele que vai ter que tomar conta da vida dele O Caio vai poder até ajudar ele de longe Mas não é a mesma coisa do que ter um cara lá incentivando, empurrando Não, vamos treinar, vamos comer direito E o Caio ainda tá preparando a comida deles, né? E aí tá todo mundo se perguntando Será que o Edu Koff vai emagrecer? Bom, vai Se depois que o Caio Botura for embora Ele colocar na cabeça dele Que agora é ele quem comanda a vida dele, velho Se ele não fizer isso Ele vai abandonar, vai desistir fácil E não vai emagrecer Então, galera Vamos esperar Vamos ver Vamos ver se ele vai colocar na cabeça dele Que ele vai ter que tomar conta sozinho Depois que o Caio Botura ir embora Porque agora tá muito fácil O Caio Botura tá fazendo a comida deles Tá fazendo treino Tá lá tendo acompanhamento diário lá com eles, entendeu? E aí o bicho vai pegar quando o Caio for embora Vamos esperar Eu espero que o Edu Koff emagreça mesmo Porque é uma questão não só da estética Mas é uma questão da saúde Vamos esperar Era esse o vídeo informativo Tamo junto Valeu e fui!